Música Que da hora velho, ganhar presente dos inscritos Faz tanto tempo que a gente não recebe nada Fico até curioso Pô, é por isso que eu falo, velho Nossos inscritos são muito fodas, velho Pô, é no Moralesc que dá satisfação A gente fazer um trampo que nem Música 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 Se bem que Alô, Júlia Eu recebi um presente muito legal hoje, eu acho que você vai gostar Música 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 Isso, tá, beijo Oi Dan, tudo bom? Oi Ju, tudo ótimo Eita, por que que aconteceu? Você me ligou e vim correndo Então, amigo nosso, o Marcelo lá do Retro Jogos, cartuchos repro, preço acessível Você tá falando sozinho, você tá louco? É que ele mandou um presente pra gente hoje Ah, tá Um Mário que eu acho que você vai gostar Oba, um Mário novo, que legal Vou colocar pra você Olha aí, que legal Eu acho que você vai gostar Foi direto pra fase, né Vamos ver Eita, cagado Perdei no susto aqui Eu já achei que ia funcionar Mas então, foi o mês passado Você só me lascou Então agora é a minha vez de Retribuir pra você Olha só que legal Ah, que obrigado, cara Eu sei que você gosta de Mário Eu adoro Mário Vai nessa Se prepara, olha só Vai morrer Sorte Não vai conseguir Não vai conseguir jamais Se prepara, se para morrer, menino Nossa senhora Morre Júlia, Júlia, Júlia Não, pera, calma Meu Deus do céu Vai morrer Cara, esse aqui é um pouquinho mais difícil, né Um pouquinho mais difícil Vai, vai lá Ah, dessa parte você não vai passar Dessa parte não vai passar 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 Não vai, não vai passar Vai morrer Pô, para de agorar, cara Tá meio difícil já Morreu, morreu, morreu Morreu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Meu Deus, Júlia Vai, isso Agora morre Não, não é possível É um pouquinho mais difícil mesmo, né Realmente Mas Mas é um Mario diferente É um Mario mais, né Mais desafiador Eu acho que Tudo bem A próxima fase vai morrer Nossa, eu vou conseguir Vai, vai Não Vai, Mario Não Vai, gente Amigo, brother Vai Isso Isso Não é possível Não é possível Meu Deus Isso foi cagado Eu admito Realmente Nossa senhora Você ganhou uma vida Não é possível Você morrer Não é possível Você ganhou uma vida Jogo fácil desse Como é que eu vou morrer Esse chefe é invisível Não é possível Você conseguir matar sem morrer Cara, você andou treinando Júlia, fala a verdade Nunca joguei esse jogo antes Como nunca Não é possível Joguei Mario normal A mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Não tô entendendo Por que você tá tão bravo É só você É só você ver onde ele tá ali É É É de onde ele jogar Olha aí, ó Tu viu Meu Deus Eu não sabia nem que dava pra pular no fogo, véi Sério, você não sabia? Cara, joguei muito Você não tem noção Não é possível que você matou isso, boss Você vai matar Você vai matar Ah 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 Não acredito que é só um pesadelo, cara Não 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 Não